Bom dia a todos, bom dia aos nossos palestrantes, bom dia ao público que está aqui presente para assistir a esta mesa, que eu tenho certeza que será maravilhosa, com três, um arqueólogo, duas arqueólogas, todos muito queridos, professor André Carneiro, da Universidade de Évora, professora Viviana Lomônaco, que é a minha pós-doutoranda, bolsista FAPESP, e professora Maria Cristina Cormicchiari, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Sejam todos bem-vindos ao Nono CIEAM. Hoje é o nosso último dia e temos mesas sensacionais, começando pela de vocês. André, é um prazer muito grande revê-lo, estou muito feliz porque você aceitou nosso convite. Maria Cristina, igualmente, nossa parceria tem sido muito bacana, e fico muito feliz com a Viviana Lomônaco, que trouxe a arqueologia para esse campus aqui da Unesp de Franca. Eu vou passar a palavra para a minha monitora e orientanda Thais Almeida Rodrigues para ler a súmula curricular da professora Viviana, e depois ela passa a palavra para você, Viviana, para você fazer a leitura das súmulas do professor André Carneiro e da professora Maria Cristina. Cada palestrante tem 30 minutos, e, Viviana, faça como você achar melhor. Se você quiser manter a ordem que eu coloquei na programação, pode ser. Se você quiser alterar a ordem, fique à vontade, tá bom? Tá, eu estava pensando em ler as súmulas na hora de introduzir os palestrantes, pode ser? Em vez de ler tudo no começo. Não, como você achar melhor. Obrigada, Marcos, obrigada, tá bom. Como você quiser. E aí você controla o tempo, tá bom? Do André, da Cris, aí depois a Cris pode controlar o seu tempo, como vocês acharem melhor. Ok, Cris? Tá ótimo. Tá, então eu vou passar a palavra para a Thais para ler a sua súmula curricular. Com licença. Bom dia a todos. Bom dia. Então, eu vou ler a sua súmula curricular da professora Viviana Lumona. Viviana Lumona possui graduação em Letras Clássicas e pós-graduação em Arqueologia Clássica pela Universitat de Estúdio de Catania, Itália. Tem experiência de ensino em língua e literatura grega e latina, em história antiga e em numismática antiga. Completou o doutorado em Arqueologia como bolsista da CAPESP da CAPESP no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, MAIUSP. Atualmente é pós-doutoranda em História na Unesp Franca e bolsista CAPESP. É membro do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, LABECA, MAIUSP, do Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, G.lei, Unesp Franca, e coordenadora do Laboratório de Arqueologia, LABARC, Unesp Franca. É especialista em Arqueologia da Sicília e em Numismática Antiga. Atua nos seguintes temas, Numismática Grega e Romana, Iconografia e Economia, Relação entre Gregos e Não-Gregos em Época Arcaica e Clássica, Arqueologia da Paisagem. Sobre as publicações, tem seis artigos publicados, livros publicados, organizados ou edições, três sendo organizados. Quatro capítulos de livros publicados. Tem três trabalhos completos publicados em anais de congressos e dois resumos publicados em anais de congressos. É isso, eu passo a palavra para a professora Viviana Lomona. Obrigada, Thais. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu agradeço pelo convite, eu estou muito feliz em participar dessa mesa com a queridíssima Cris, a professora Maria Cristina. É um prazer, professora André, conhecer o senhor. Bom, então, eu vou começar pela ordem da programação, a Cristina é a primeira, então eu vou ler a súmula... Desculpem, eu sou a primeira, perdão. Depois a professora Cristina. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, eu vou começar e depois eu vou introduzir a professora Cris. Eu só queria fazer uma pergunta, não vai ter pausa, né? Vai ser duas horas seguidas, né, Margot? Sim. Sem interrupção. Muito bem. É, depois, cada um tem 30 minutos e depois pode abrir para questões. Tá bom, perfeito. Então tá, então fala. Filipe, você acredite, chame, faltando cinco minutos? Por favor, eu aqui, eu marquei o tempo, mas é bom você monitorar também. Pode falar, Cris, quando tiver faltando cinco minutos, você fala para ela. Então, André ficou por último, por causa da... Estamos respeitando a cronologia, tá, André? Tá bom. Gente, eu estou... Abriu... Aqui, não... Só um minuto que eu estou tendo problemas aqui para compartilhar o PDF, o... PDF, não, né? Powerpoint. Agora... Agora deu certo. Não estava aparecendo aqui nas opções para compartilhar. Estão vendo? Sim. Sim, está entrando. Tá bom. Então tá. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouco sobre a imagem dos tiranos sicilhotas em época arcaica, clássica e helenística. Fazer uma comparação entre as notícias que a gente consegue das fontes escritas e o que a gente consegue entender pelas fontes arqueológicas. A experiência das tiranias na Sicília é única, sendo que os regimes tirânicos que se sucederam na ilha não estavam necessariamente ligados ao desenvolvimento da polis democrática. Ou seja, como salienta o historiador Lorenzo Braccessi, a tirania não apresenta uma etapa obrigatória para a conquista de instituições sólidas com representação popular. Braccessi resume assim o percurso dos governos autocráticos na Sicília. Os tiranos sicilhotas sempre estão procurando por um modelo de realeza. Hipócrates de Gela inspira-se a praxis persas. Os dinomênidas de Siracusa e os emênidas de Agrigento antecipam em todos os aspectos, seja o costume, seja o traço autocrático dos senhores do renascentismo. Homens de guerra e de cultura, capazes de entreter-se na vida de corte e de circundar-se de intelectuais. Dionísio Grande é um precursor dos dinastas helenísticos. Seus historiógrafos, em oposição à palavra turanis, inventam o termo dionasteia, para significar a essência da sua realeza. Finalmente, a Gatocles assume sim o título de rei, Basileus, mas apenas porque após a morte de Alexandre, esse é o modelo de poder adotado. Esse é o resumo que faz o Lorenzo Braccessi, historiador italiano. Uma característica das primeiras tiranias siciliotas é a expansão do território, da polis. Isso me parece compreensível no contexto do fenômeno colonial, já que era de importância fundamental para os apoicoi prosperar e batalhar para o controle de um espaço que deveriam dividir não apenas com os povos não gregos, sendo os rícolos, ricanos, elímios e cartaginenses, mas também com outros gregos de estirpes diferentes que às vezes se encontravam coabitando na mesma fundação, como no caso de Akragas, por exemplo. Com efeito, os conflitos das tiranias do período arcaico são caracterizados por uma abordagem agressiva nas políticas expansionistas, em detrimento dos indígenas e nas relações entre polis. A partir do século V, todas as datas que eu vou falar são todas antes de Cristo, prosperou na literatura grega um sentimento anti-tiranos, em oposição aos valores democráticos representados por Atenas. O topos do tirano mau foi herdado pela literatura romana e, em alguns casos, perdurou até a Idade Moderna. A polis de Akragas foi fundada em 580 a.C. e, já em 572, encontrava-se sob a regência do tirano Fálaris. A cidade expandiu-se em direção ao interior rapidamente e, na maioria dos casos, belicosamente. Tamanha força seria justificável, conforme alguns historiadores, pelo fato que Akragas era uma polis de segunda geração que deveria mostrar as garras para conseguir prosperar no meio de cidades já bem estabelecidas, como Gela, Siracusa ou Imera, com as quais passou a competir pelo espaço. O tirano Fálaris não é mencionado por Tucídides, que é uma das principais fontes da história siciliota, junto, naturalmente, com Diodoro Ciclo, que é a maior. Mas encontramos histórias sobre a sua figura, a sua imagem sobre Fálaris, em outros autores da época clássica ou mais tardias. Ou em épocas mais tardias. A mais famosa é a do Touro de Akragas, já apresenta em Píndaro. Píndaro é praticamente um contemporâneo de Fálaris. Mas narrada em detalhes por Paulo Orosio, um historiador apologeta do quinto século depois de Cristo. Fálaris teria incumbido o artista ateniense Perillo da construção de uma máquina para executar os condenados. Perillo criou um touro de latão oco, dentro do qual o condenado era colocado. Por baixo do touro teria uma fogueira que cozinhava vivo ou infeliz. É um aparelho sonoro que transformaria os gritos humanos num ungido do bicho. Fálaris, após parabenizar Perillo pela invenção, pediu ao artesão para entrar no touro e testar o funcionamento da máquina. Foi assim que Perillo tornou-se a primeira vítima da sua própria criação. Narra-se, depois que Fálaris fosse caníbal e tivesse uma particular predileção para bebês lactentes. No final do quinto século antes de Cristo, no final do quinto século antes de Cristo, em pleno período clássico, sob a diunasteia de Dionísio I, a cidade de Siracusa consagrou-se como a mais forte polis do mundo grego, chegando a superar a própria Atenas após a batalha do rio Assinaros, em 413. A partir desse momento, a história de Siracusa se torna, nas fontes escritas, a história da própria Sicília. Dionísio foi um personagem extraordinário e, desde a antiguidade, foi protagonista de muitas histórias, algumas das quais nem sempre positivas. O tirano era tido como uma pessoa afeta por mania de perseguição, devido ao medo de subir alguma agressão ou até de ser morto por algum rival que quisesse derrubá-lo. Ele imaginava que todos falassem mal dele e conspirassem. Uma lenda famosa diz que o tirano teria mandado construir uma enorme gruta com uma janelinha no seu topo, que é a da imagem, que justamente se chama A Orelha de Dionísio. com uma janelinha no seu topo, que seria essa daqui. Essa é a gruta, e aqui, bem em cima, tem uma janelinha. A gruta era uma prisão, e da janelinha, Dionísio, podia escutar as falas dos presos, porque dentro dessa gruta, eu não sei quem visitou, deve ter percebido, tem uma acústica muito boa, a voz ecoa. Então, a lenda, reza a lenda, que é essa gruta artificial, foi a primeira prisão dos atenienses que foram presos na Batalha dos Sinários, e depois tornou-se, sob o reino de Dionísio, uma prisão. E Dionísio subia por uma escada, subia na janelinha, para escutar, obviamente é uma lenda, o que os presos políticos, o que os presos, perdão, não apenas políticos, os presos, falavam, porque ele queria saber o que falavam sobre ele, em particular. Uma anedota que se tornou uma imagem de linguagem é a da espada de Damocles, contada por Cícero. Damocles era um cortesão bastante bajulador na corte do Tirano. Ele dizia que, como um grande homem de poder e autoridade, Dionísio era verdadeiramente afortunado. Dionísio ofereceu-se para trocar de lugar com ele por um dia, para que ele também pudesse sentir o gosto de toda esta sorte. Sendo servido em ouro e prata, atendido por garotas de extraordinária beleza, é servido com as melhores comidas. No meio de todo o luxo, Dionísio ordenou que uma espada fosse pendurada sobre o pescoço de Damocles, presa apenas por um fio de rabo de cavalo. Ao ver a espada afiada suspensa diretamente sobre sua cabeça, Damocles perdeu o interesse pela excelente comida e pelas belas garotas e abdicou do seu posto, dizendo que não queria mais ser tão afortunado. Então, o Dionísio queria demonstrar que é assim que ele estava se sentindo, com essa espada em cima da cabeça dele que podia cair na cabeça dele a qualquer hora. Esse era o peso do poder. Na segunda metade do século IV, houve uma ação de reconstrução de muitas cidades que tinham sido abandonadas ou enfraquecidas por causa dos numerosos conflitos internos entre sicelhotas e cartaginenses. O principal autor dessa política foi o Coríntio Timoleonte, que atuou na Sicília entre 344 e 335. Entre o final do quarto e o começo do terceiro século, após um breve parêntese democrático em Siracusa, Agatocles estabeleceu novamente o regime autocrático na cidade e, por consequência, na ilha inteira. Agatocles é lembrado não como um tchurannós, mas como Basileus, monarca. Assim, Giodoro descreve Agatocles. Agatocles, que por sua pobreza e condição humilde havia exercido a profissão de oleiro, atingiu o tamanho, o poder e a crueldade ao mesmo tempo que escravizou a maior e mais bela de todas as ilhas. Tomou posse durante um certo tempo da parte da Líbia e da Itália e encheu as cidades de Sicília com violências e crimes. A imagem de Agatocles é uma das mais sugestivas e cativantes da história da Sicília grega. Entre os antigos romanos, Agatocles já era conhecido por ter sido o primeiro a atacar Cartago diretamente em seu solo, na África, a empresa que mais o tornou famoso nas fontes. A sua imagem continuou sendo lembrada na Idade Média até a Modernidade. A mais completa fonte antiga sobre Agatocles e Diodoro Siculo. O monarca é lembrado como um homem belíssimo, mas feroz. Tal brutalidade acompanhou a imagem de Agatocles ao longo da história, tanto que Machiavelli descreveu em termos muito severos o seu caráter, fazendo dele o exemplo daqueles que chegam ao poder por meio de ações e de ondas. Então, vamos ver agora a documentação arqueológica. Eu fiz três exemplos de tiranos, de monarcas nas fontes, como eles são descritos nas fontes, então vamos ver o que a arqueologia fala na época arcaica, clássica e helenística. Então, começamos pelas tiranias arcaicas, caracterizadas principalmente pela monumentalização das polis. A historiografia anedótica antiga, portanto, não podem constituir nossa única fonte sobre os tiranos e suas políticas. Nesse sentido, as fontes materiais são aliadas imprescindíveis para conhecer a atuação desses personagens e a sua influência no desenvolvimento das polisiciliotas. A organização urbana é um ponto focal na propaganda do poder. A cidade torna-se um campo de atuação na representação do poder para que este seja presente na vida do dia a dia. A professora Maria Beatriz acredita que essa invenção dos tiranos na organização da paisagem urbana foi muito importante para o próprio desenvolvimento da polis. Aqui eu escrevi o trecho da professora. As tiranias arcaicas foram prolíficas em obras de embelezamento e mudança das polis. Os recursos financeiros e humanos seguidos à vitória da Batalha de Imera viabilizaram uma série de construções e reformas. No parágrafo 25 do livro 11 da Biblioteca Histórica de Diodoro Siculus ele conta de como os presos cartaginenses de 480 foram utilizados para trabalhar nas obras públicas da polis de Acragas. Diodoro não cita nesse trecho o nome do tirano Teron mas é claro que a iniciativa do desenvolvimento arquitetônico da cidade foi dele. Os dados arqueológicos confirmam que nessa ocasião foram construídos os templos de Erelacínia e o santuário de Deméter e Coré e o majestoso templo de Zeus Olímpios que estão aqui nessas imagens. Além de monumentos sagrados foram feitas obras de interesse civil como a construção de um enorme reservatório d'água a piscina da Coliumbetra e a criação de um sistema de ductos subterrâneos para canalizar as águas da cidade. É interessante observar o comentário de Diodoro ao falar dessa última obra tão imponente de ser digna de admiração embora seu baixo custo tornou-a pouco apreciada. ou seja não é suficiente que uma obra seja funcional ou importante para o bem-estar da comunidade ela deve implicar num custo de realização alto para ser considerada monumental de fato a monumentalização requer um investimento de dinheiro energias e recursos humanos consideráveis quem pode dispor desses recursos tem o poder esse conceito se resume no consumo conspicuo do qual nos fala Trigger a professora Irata considera o consumo conspicuo como uma estratégia de afirmação de poder em sociedades estratificadas e define assim as obras monumentais são edificações que testemunham como esses detentores de poder conseguem dispor de habilidosos artesãos uma grande monta de recursos materiais e massivas quantidades de trabalho para realizar essa obra outros edifícios monumentais encontramos também em Selinonte estes em Mera o Templo da Vitória eu inverti as slides o Templo da Vitória dedicado à deusa Atena é em Ortigia que é a ilha de Siracusa o Templo de Atena esses dois últimos templos que eu mostrei são considerados templos gêmeos junto com as construções monumentais era frequentemente reorganizada a malha urbana além da cidade agora pouco mencionadas sofreram uma reforma também as grades urbanas de Camarina e de Catânia período clássico sob Dionísio I a polis de Siracusa expandiu-se até o Mar Adriático Siracusa tornou-se entre o final do V e o começo do IV século a maior e a mais poderosa cidade do mundo grego daquela época e a sua história será a partir desse momento a história de todos os siciliotas Dionísio emerge como líder em um contexto de guerra a invasão de Cartago da Sicília por parte dos cartaginenses em 409 e o seu reinado será caracterizado por uma política beligerante voltada à luta seja contra os inimigos africanos seja contra os outros gregos da Itália peninsular encontramos o reflexo da política de Dionísio dentro e fora de Siracusa conforme Diodoro e como demonstrado pelas pesquisas arqueológicas Dionísio distribuiu lotes de terras próximos dos limites da Rora Siracusana aos soldados aposentados como parte de uma estratégia defensiva da Sicília Oriental achados de diferentes tipologias das moedas às armas sinalizam a presença massiva de mercenários campanos e púnicos na Sicília Central as obras mais imponentes de Dionísio em Siracusa na cidade de Siracusa são sem dúvidas as fortificações da cidade e o castelo Euríalo que aqui tem uma maquete desse castelo e algumas imagens dele o geógrafo Estrabão refere que a muralha construída pelo dinastia em 401 a.C. mais ou menos tinha um perímetro de 33 km na realidade são 27 as pesquisas arqueológicas corrigiram esse dato sendo assim a mais extensa da antiguidade clássica a poderosa fortificação da qual permanecem apenas poucos vestígios fechava o único acesso natural à colina onde culmina o vasto planalto sobranceiro à antiga cidade a Epípoli que de início fez cercar inteiramente a vasta fortaleza sofreu várias modificações ao longo do tempo principalmente por Agatocle e Hieron II a engenhosidade da construção de balas túneis secretos e armadilhas mortais para prevenir possíveis ataques inimigos à cidade de Siracusa atinge sua expressão máxima nessa fortificação militar o Castel Euríalo literalmente significa prego com uma grande base a mais bela e completa obra militar da Idade Grega é uma imponente fortificação que ocupa cerca de 15 mil metros quadrados que é essa daqui da maquete que foi construída no ponto mais vulnerável do Planalto da Epípoli o Castelo Fortaleza é constituído por duas partes a Torre de Menagem e o Recinto Oriental a Torre de Menagem tem forma quase trapezoidal a parte central da Fortaleza é representada por dois corpos o primeiro com retângulo irregular e o segundo trapezoidal alongado aos quais se liga o braço meridional das muraias da cidade seria aqui aqui teria essa fortificação e aqui começa se liga a a murai da cidade para concluir vamos ao período helenístico Agatocles assume o título de Basileus rei em 305 306 antes de Cristo 306 305 antes de Cristo imitando assim o diadoco o diadoco perdão antigo no monophtalmos e o filho Demetrio Poliorcete Poliorcete os quais tinham se proclamado basileus no mesmo ano e mais tarde casa casou com a filha de Ptolomeu I Tocena a partir desse momento nas palavras da professora Stefania De Vido o novo rei imprime no vasto território submetido a Siracusa o perfil de um reino helenístico Poucos vestígios permanecem da arquitetura gatocleia em Siracusa Algumas informações são disponíveis na obra de Diodoro citando Diodoro Vários edifícios de grandes proporções foram construídos nesse período como a chamada Casa das 60 Camas Execontaclinosóicos na ilha de Siracusa ou seja em Ortígia Este monumento não tinha comparações em tamanho e majestade arquitetônica com outros edifícios na Sicília Foi encomendado por Agatocles rei de Siracusa que no entanto querendo superar os templos dos deuses com essa realização grandiosa atraiu a Iubris dos deuses que atingiram o monumento com o raio Mandou também construir as torres do Porto Pequeno onde havia inscrições feitas com pedras de várias cores dispostas em mosaico que indicavam o nome de Agatocles A pesquisa arqueológica até agora não conseguiu encontrar as estruturas aqui mencionadas mencionadas por Diodoro Conforme os estudiosos essa tal Casa das 60 Camas teria função de uma Casa de Banquetes Na opinião da arqueóloga Lemler se tratava de uma estrutura efêmera construída apenas temporariamente para hospedar grandes festas à moda de Alexandre e dos monarcas helenísticos Essa interpretação porém não bate com a descrição de Diodoro que faz alusão a uma estrutura consistente tal estrutura teria se inspirado às salas para os banquetes dos palácios macedônicos Por isso a hipótese mais verissímil é que esse tal oicus citado por Diodoro seria uma sala do palácio do próprio Agatocles Essa interpretação seria mais coerente com a imagem do monarca na fonte de Odoreia ou seja um basileus que oferece suntuosos banquetes para comemorar as vitórias e bebe vinho de copas de ouro Exatamente como na prática do banquete áulico helenístico Em 1957 foi encontrada a base peraí tira o musiquinho Foi encontrada a base de um monumento funerário Tá, obrigada Estou terminando já Dentro do qual havia duas urnas cinerárias e outros objetos preciosos No sítio do descobrimento foram encontrados fragmentos arquitetônicos que deixavam entender que deveria se tratar dos restos de um monumento importante e bem representativo na cidade Inicialmente o arqueólogo Salvatore Ciancho imaginou que se tratasse da tumba dos cientistas iracusanos Arquimedes da qual nos fala Cícero Mas a análise do material encontrado especialmente de dois anéis de ouro e as dimensões do monumento fazem pensar a tumba de um monarca semelhante ao mausoleu de Alicarnasso Portanto pela datação dos remanescentes e pela aparência grandiosa que devia ter a estrutura o arqueólogo Vinicio Gentili que por sinal foi o próprio descobridor da tumba atribuiu o monumento ao monarca Agatocles Concluindo também vou deixar aqui as referências Por ter que conquistar o favor do povo ou por necessidade defensiva em um contexto de guerra os tiranos e os monarcas siciliotas contribuíram enormemente ao crescimento e à prosperidade da ilha Templos e obras públicas serviram a melhorar as condições de vida dos cidadãos barra súditos Enquanto as estratégias políticas fora da fronteira da Rora moldaram o território em formas novas De qualquer maneira esses personagens que foram frequentemente injustiçados pelos autores antigos aparecem sob uma luz muito diferente quando analisamos o documento arqueológico O fenômeno das tiranias na Sicília foi, a meu ver inelutável em uma terra que se ergueu no meio do Mediterrâneo entre a África a Ásia e a Europa e na qual povos diferentes compartilhavam o mesmo espaço A luta para impor o poder em alguns casos ou para resgatar a liberdade em outros exige um líder forte que tome por si a responsabilidade de suas decisões e ações No bem ou no mal a figura da autocrata na Sicília da Antiguidade Clássica foi em muitos contextos a única solução para manter ou reestabelecer um equilíbrio econômico político e social Aí eu terminei a minha apresentação Pronto Então agora eu vou apresentar a professora Cristina Maria Cristina Nicolau Cormichiari possui graduação em História pela Universidade de São Paulo mestrado em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo trabalhando com numismática púnica e doutorado em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo trabalhando com numismática berber 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 norte-africana realizou seu pós-doutoramento na área de Arqueologia Espacial pesquisa de Organização Social Norte-Africana entre 2002 e 2006 pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo com estágio no Centro Camille Julien da Université de Provence em Provence França trabalhou na equipe de escavação da Brown University em Corfu Grécia entre 1996 e 1999 e foi supervisora de campo na escavação do Sítio Romano Castrejo de Tongobriga em Portugal em 2004 e 2005 igualmente organizados pela Brown University atualmente docente em Arqueologia Clássica no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e pesquisadora do Laboratório de Estudos pesquisadora e coordenadora uma das coordenadoras do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga o Labec é editor e chefe da revista do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP líder do grupo de pesquisa CNPQ numismática antiga tem experiência na área de Arqueologia com ênfase em Arqueologia Histórica atuando principalmente nos seguintes temas Arqueologia Fenicio-Púnica Cartago Norte da África Berbere numismática antiga iconografia e Arqueologia Espacial e da Paisagem é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPQ nível 2 publicações a professora Cristina tem 19 artigos um livro publicado organizados em edições eu acho mais talvez 10 capítulos de livros publicados dois textos em jornais de notícias revistas cinco trabalhos completos publicados em anais de congressos cinco resumos publicados em anais de congresso e três artigos aceitos para publicação então eu deixo a palavra à professora Cristina Cristina em 30 minutos eu vou aqui te avisar cinco minutos antes tá bom? tá ótimo obrigado Viviana queria aproveitar aqui esses minutinhos esses minutinhos não né cada minuto é precioso esses segundos antes de eu compartilhar aqui a minha tela pra agradecer né o convite vamos lá tô muito feliz de estar aqui participando vocês me avisam se tá entrando se entrou a tela eita peraí entrou é mas peraí que eu spoiler vamos lá entrou né entrou Cristina não tá mais me perdendo ninguém Vivi você me avisa vou pôr aqui pode deixar é bom então eu vim hoje conversar com vocês um pouquinho sobre um personagem histórico que se liga muito fortemente a uma cidade específica Cartago que acaba sendo pouco conhecida eu acho que ela acaba sendo mais conhecida justamente em razão do próprio Aníbal e das guerras das chamadas guerras púnicas então eu aproveito eu vou aproveitar essa apresentação pra inicialmente e muito rapidamente apresentar pra vocês Cartago até porque entender um pouco o que que é essa cidade o que que ela representou no Mediterrâneo pra gente tentar nos aproximar a partir da documentação material numismática de uma percepção do que teria sido esse personagem cartaginês esse Aníbal né esse general que virou até série tão famoso né alguns historiadores que até colocam que a escolha do nome pra Aníbal do 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 personagem do livro que virou filme virou seriado né deriva da fama desse cartaginês bom aqui é uma é um guache de que seria reconstituição uma interpretação possível da planta urbana da Cartago Fenícia né então Cartago é uma cidade da Fenícia que a minha flechinha anda vocês enxergam né situada localizada aqui em Túnis a capital hoje que é a capital da Tunísia né então aqui eu já aproveito pra mostrar a proximidade da localização com a Sicília sul da Itália Sardem aqui indo pra Península Ibérica aqui pra indo pro Oriente né então uma posição bastante estratégica então primeiro alguns pontos com relação a essa cidade é uma colônia Fenícia muito provavelmente da cidade de Tiro né onde hoje é o Líbano fundada em 814 não dá aqui pra entrar em detalhes essa data é uma data que vem das fontes textuais mas que é confirmada pela arqueologia como a gente vai ver pelo menos o século né finais do século nono antes de Cristo ou seja até bem antes até da própria fundação de Roma e destruída pelos romanos em 146 antes de Cristo como eu já apontei pra vocês no mapa tem essa posição geográfica estratégica então o que a historiografia entende que ela foi fundada como um ponto de apoio da rota comercial que ligava o Oriente a Península Ibérica e o fato é seja pelas fontes textuais pela materialidade o que a gente vê é que Cartago não vai demorar a se firmar frente as outras e até mais antigas colônias fenícias e tomar para si o encargo de gestão do ocidente mediterrânico fenício a arqueologia apoia a teoria da fundação como eu falei os achados resvalam ali os últimos achados tem resvalado o século o final do século IX que tem sido uma coisa de bastante interesse por mostrar a antiguidade das navegações fenícias em direção ao ocidente com a fundação efetiva de colônias o que a gente tem no século VIII entre o século VIII e o século VII é um conjunto de fundações coloniais também não dá para entrar aqui na problematização do conceito colônia mas é um tem toda uma discussão arqueológica historiográfica sobre o que seria o que de fato seriam essas colônias mais um conjunto de fundações coloniais fenícias e gregas no ocidente mediterrânico com os fenícios ocupando ilhas como a Malta Sicília Sardenha a Península Ibérica o norte da África e os gregos a Magna Grécia a Sicília o sul da França Cartago geograficamente bem localizado se vê naturalmente implicada nos tráficos que então vão se desenvolver e vai formar parcerias sólidas isso que é importante frisar aqui em vermelho vocês veem as as cidades feministas aqui tiro né que teria sido a chamada cidade mãe de Cartago em vermelho são um conjunto esse mapa até já antigo tá bastante assim defasado tem todo um conjunto muito grande de fundações fenícias que estão vem sendo descobertas em Portugal aqui né que seria Espanha aqui o norte da África Marrocos em verde a gente tem as fundações gregas do sétimo sétimo temos uma primeira notícia né vinda de fonte textual falando de uma colonização de uma fundação de uma cidade de uma colônia em Ibiza né em meados do século sétimo isso é interessante por quê? para marcar o que é entendido como um início de expansão de território uma segunda notícia histórica marca apesar dos cartagineses terem sido derrotados não terem conseguido impedir os gregos de fundarem Marsella né no sul da França no finalzinho do século sétimo é para nós é interessante um por marcar Cartago com uma potência marítima e por marcar né sinalizar como ela vinha com essa preocupação de fechar fronteiras de impedir o avanço aí no caso ela está se debatendo com os gregos né ainda no finalzinho do século sétimo no século sexto vemos a primeira ação militar cartaginesa na Sicília e na Sardenha é preciso dizer o que acontece tanto a Sicília quanto a Sardenha como eu mostrei rapidamente no outro mapa são áreas de intenso seja idas né contatos dos fenícios e fundações de assentamentos de colônias tanto a Sicília quanto a Sardenha ou seja assentamentos fenícios o que vai acontecer no século VI que a arqueologia demonstra muito claramente com camadas mesmo de destruição vai ter um avanço cartaginês sobre os próprios centros fenícios variando de maneiras mais pacíficas até maneiras mais pericosas né como falei a gente tem inclusive vestígios de camadas de destruição e uma após isso toda uma cultura material todo um conjunto de dados arqueológicos que demonstram uma presença cartaginesa nessas localidades em Cartago mesmo pelas parcas fontes textuais que a gente tem se iniciaria o início do governo dos chamados Magônidas então o que acontece os nomes fenícios são nomes teofóros né são nomes que dialogam que implicam a religiosidade dialogam com as divindades são nomes derivados de divindades também são de companheiro de luz de e o nome da divindade então existe na verdade uma reprodução muito grande de um mesmo nome nas poucas fontes que a gente tem isso é um complicador né pra você trabalhar um pouco tentar fazer uma história factual vamos dizer assim de Cartago o fato de termos poucas fontes escritas já é uma grande dificuldade e o outro fato é essa repetição dos nomes mas o que eu quero marcar aqui são essas famílias aristocráticas que deteriam o poder em Cartago e ao longo de seu percurso Aristóteles nos fala né da Cartago no século IV então outras instâncias de poder vão sendo acrescidas ao regramento da cidade mas o fato é que essas famílias aristocráticas vão sempre dominar a Cartago então os magônidas é um primeiro nome que aparece né a gente vai ver que os barcas os barcidas do Aníbal é a outra muito importante em termos de arqueologia o século VII marca uma presença muito grande de contato com a Etrúria né os etruscos estão aliados com os cartagineses tentaram evitar essa ida dos gregos para Marsella e aparece muita cerâmica etrusca em Búquero né que é esse tipo de cerâmica isso é o que tem que andar mais rápido aqui né uma das tumbas mais antigas das necrópolis de Cartago São Monique traz uma plaquete em marfim com inscrição em etrusco eu sou um púnico de Cartago ou seja né como se fosse mesmo um cartão de visita então ao mesmo tempo ou seja o que eu quero mostrar aqui ao mesmo tempo que a gente tem esses indícios de expansão territorial cartaginesa tem toda uma uma rede de ligações comerciais de amizade e de hospitalidade que vão sendo tecidas inclusive com a Sicília com os tiranos da Sicília que a Viviana acabou de apresentar né tem briga mas tem rede de contato também né então sinal de uma nova dimensão na política mediterrânica uma aliança antigrega que vai originar uma divisão de zonas de influência para os etruscos a Itália continental fora a Magna Grécia e para os cartagineses as grandes ilhas e o ocidente mediterrânico no final do sexto para o quinto Cartago volta a atacar Sicília e aqui o que nos interessa vai firmar o primeiro de quatro tratados com Roma que aí já está começa a aparecer como essa potência emergente né em termos de fatos né a gente tem um general Malco combatendo na Sicília esses tratados que são esses tratados né são pactos de não agressão que vão delimitar as respectivas áreas de influência né situadas nos locais de expansão das suas cidades e que vão regular os acessos comercial e marítimo de cada cidade nas áreas controladas então o primeiro tratado vai com Roma é datado de 509 né e mostra que a região de influência cartaginesa engloba a Sardenha a metade ocidental da Sicília e o norte da África fora isso né os dados literários apontam como que uma criação de um mercado comum composto pelas antigas colônias finícias da Andaluzia da Sardenha das Ilhas Baleares da Costa Norte Africana e de Mal então uma rede muito forte vai se estabelecer estabelecendo nessa cartago aristocrática o século V então período de relativa a paz com pouca ação isso após a batalha de Mera em 480 e uma retração de cartago para o seu território norte-africano no século IV como a Viana mostrou né temos constantes conflitos bélicos com os gregos da Sicília após várias batalhas vitoriosas cartago vai eventualmente estender sua epicracia sua área de controle territorial para regiões dos sicanos e para as áreas de Selinonte e Agrigente então aqui na essa pontinha aqui na verdade né então cartágua os fenícios vão ficar aqui e os cartagineses vão ficar também aqui dominando né mas como a Viviana colocou né os próprios mercenários públicos ficam entrando nessa região mais central aqui só para mostrar um símbolo religioso cartaginês de Tanite em áreas gregas e indígenas né mostrando como o Diodoro coloca como eles estavam espalhados ali pela ilha né no século IV a gente tem então uma cartago também vivendo muito das rendas vindas das terras a partir daquele momento que ela se voltou para o norte da África entrando já no nosso assunto mais do Aníbal né os confrontos com os gregos vai chegar até a primeira metade do século terceiro e vão ser substituídos pelos confrontos com Roma então assim um dos nossos grandes problemas seja para pensar no Aníbal pensar em Cartago é de fato a falta de fonte textual primária cartaginesa fenícia falando sobre eles mesmos narrando do lado deles o que a gente tem são as fontes gregas e latinas e pelas fontes acaba realmente ficando como se fossem mesmo esses dois como se os cartagineses estivessem sempre nessa nessa movimentação de ou contra ou brigando ou em guerra com um depois em contra ou brigando ou em guerra com outro seja sendo que seja dados materiais seja se você vai olhar com uma lupa melhor nas entrelinhas e examinar melhor as fontes percebe que essa rede aristocrática esses contatos eles eram bem mais complexos do que só essa ideia de um grande inimigo contra os outros né então por exemplo até o início da primeira guerra púnica um comércio muito intenso com os gregos da Sicília a gente tem muitos tesouros monetários como elas por exemplo de Siracusa sendo encontrados aqui também muita cerâmica chamada cerâmica campânica encontrada do sul da Itália em Cartago demonstrando essa relação de comércio a primeira guerra é a guerra que vai ser liderada a partir de um certo momento no finalzinho dela pelo pai do Aníbal o Amilcar Barca e que vai ser perdida né pelos 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 cartagineses mas como vários historiadores colocam não por culpa do Amilcar mas sim por uma falta de de entrega enfim de maior ação da cidade de Cartago para preferir tentar negociar um tratado de paz né e esse finalzinho então da 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 primeira guerra única marca a ascensão da família Barcida da família Barca o Amilcar pai o Adruba o Genro e o Aníbal o filho mais velho no poder em Cartago né entre 241237 temos na África a guerra dos mercenários que também foi bastante marcante na literatura pela ação dos cartagineses e o início da formação desse império está escrito império vamos pôr entre aspas né está sendo bastante estudado sob domínio dos barcidas na península ibérica em 229 a gente tem a fundação de Cartago Nova aqui né a nova Cartago e aí entramos na segunda guerra púnica né uma guerra terrestre então o famoso elefante né que vai cruzar os Alpes né para levar o exército e a guerra saindo da Espanha onde o Aníbal estava para a África né então politicamente a ação do Aníbal na Itália visava afastar de Roma os povos da península e a prova disso são as cláusulas dos tratados feitos com as várias cidades né que sempre procuravam assegurar uma autonomia assegurando uma federação com o Cartago evitando qualquer aspecto de dominação 204 os romanos vão para a África obrigam o Aníbal a sair de Roma onde ele estava sitiando Roma e ir para a África e ali ele é derrotado na famosa batalha de Zama depois no finalzinho 50 anos depois com o pretexto os romanos invadem a Cartago e terminam aqui é chamar terceira guerra púnica muitos colocam que nem é para usar o termo guerra porque foi um um massacre aqui são arqueologicamente as bolas né as balas de pedra que foram atiradas em Roma aqui rapidamente vou mostrar para vocês a acrópole de Cartago né o local mais elevado de Cartago são quarteirões domésticos e uma reconstituição do que seria essa visão a partir da dos muros de Cartago da acrópole dos portos os famosos portos cartagineses e aqui vamos falar rapidamente do Aníbal meu tempo está acabando né o Juvenal que ele coloca né pese-se as cinzas de Aníbal quantos quilos deste famoso general você encontrará então aqui eu retomo umas palavras famoso de um importantíssimo historiador o Sérgio Lancel onde ele coloca né hostil a qualquer enaltecimento dos poderes constituídos Juvenal ironicamente pesou as cinzas de Aníbal mas quão pesadas não foram estas na escala da história um momentum como diziam em Roma mesmo capaz de mudar os rumos dessa história ainda assim sabemos o quão pouco ficou deste famoso peso a derrota final do general cartaginês prenúncio da queda e destruição de Cartago meio século depois Cartago levou consigo a imagem de seu mais famoso filho né que seu esquecimento de Cartago levou junto um esquecimento do próprio Aníbal a antiguidade não tratou com carinhos derrotados o tipo de damnatio memória que tomou conta da rival romana já fisicamente aniquilada jogou sua sombra sobre a grande figura de Aníbal afora algumas poucas páginas em Cornélio Neto não temos uma vida de Aníbal que possa ser colocada em uma galeria dos grandes líderes da antiguidade entre Alexandre e César por exemplo nenhum mármore ou bronze registrou suas façanhas mas lendas se alimentam das lacunas na história talvez daí tenha nascido o fascínio por Aníbal que aparece já em Roma Juvenal em mais ou menos 20 linhas refaz a carreira desse general cartaginês a qual se tornou um tema caro a ser declamado pelos adolescentes romanos nas escolas de retórica uma segunda alusão a Aníbal no mesmo Juvenal sugere-nos que por volta do final do século I depois de Cristo os professores já estavam cansados de ficar ouvindo essa mesma ladalinha acerca do Aníbal no entanto ainda hoje historiadores continuam a pesar as cinzas desse general ainda que seja tarefa difícil mas essencial para aqueles que pretendem interpretar as mudanças ocorridas no espaço de 100 anos entre meados do século III e meados do II que começaram a estabelecer o formato do Mediterrâneo Ocidental em todos os níveis político, econômico e cultural no início Aníbal foi um dos grandes personagens desta grande batalha antes de se tornar mais um espectador do que um ator após seu exílio oriental quando seu exílio oriental quando o filho mais velho de Amilcar Barca nasceu em 247 Rome estava preparada após um longo conflito ou seja da primeira guerra púnica para expulsar os cartagineses da Sicília Sicília esta que logo depois se tornaria sua primeira província sua primeira extensão fora da Itália e o pivô de suas futuras empreitadas no ocidente mediterrâneo cerca 60 anos depois traído pelo seu anfitrião Prusias da Bitinha num dia de 183 antes de Cristo e prestes a ser entregue a seu eterno inimigo Aníbal tomou o veneno qual sempre carregava consigo ele preferiu se suicidar a ser levado triunfalmente para Roma o grande inimigo de Roma aqui é um quadro do século 17 do 18 do Jacopo que traz essa anedota famosa recontada e mais recontada do Amílcar o pai tendo feito o seu filho Aníbal jurar que ele morreria inimigo de Roma eu trouxe só a título de ilustração desse imaginário esse general que por um lado os oradores amadores estrategistas militares desde Napoleão retomam o nome do Aníbal escarafuncham todos os textos latinos sobre as batalhas as que ele perdeu as que ele ganhou como que ele conseguiu as estratégias militares a famosíssima passagem pelos Alpes com os 37 elefantes como que ele conseguiu isso saindo da Espanha indo ali atacar Roma diretamente por que que não invadiu Roma grande questão por que que Aníbal não invadiu Roma ficou só sitiando rodando os muros né enfim mas eu queria trazer pra vocês que dentro dentro dessa de todos esses momentos estratégicos militares tinha uma cabeça política muito forte do Aníbal por meio das moedas queria mostrar rapidinho que eu tenho oito minutos pra mostrar eu vou começar mostrando o que 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 é a cunhagem púnica o que que é a cunhagem cartaginesa né então são algumas moedas cartaginesas cartagino começa a bater suas moedas no século quinto né no finalzinho do século quinto e justamente ambiente siciliota e justamente por conta da guerra com os gregos mas são moedas que trazem vamos só olhar a iconografia tá o cavalo a palmeira muito fortemente o cavalo e essa figura feminina que a gente vai identificar seja como a divindade grega seja como a divindade cartaginesa aqui o cavalinho né então ou seja uma iconografia aqui ó já finalzinho do século quarto é uma iconografia marca da é assim né as moedas cartaginesas é uma outra série que vai fugir dessa iconografia que é basicamente relacionada a uma figura feminina no universo e diferentes formas do cavalo no reverso aí o que acontece qual que é o grande diferencial dessa família barcida dessa ação cartaginesa na segunda guerra púnica a Aníbal começando na verdade com a Milka com o pai dele vão começar a bater moedas onde vão aparecer símbolos muito diferentes né rostos masculinos aqui a proa de um navio aqui aparece o cavalo com a palmeira né que é esse tradicional mas você tem esse rosto emberbe aqui o famoso elefante e esse e essa imagem masculina com essa massa aqui a gente desculpa falta cinco minutos tá a imagem da coroinha de louros né aqui com esse diadema aqui não tem nada aqui outra coroa de louros a massa aqui ele tá barbado né com barba aqui a descrição bem clássica das fontes como esses elefantes que são elefantes africanos aí tem toda uma análise iconográfica do tipo do elefante pra comprovar que é o elefante africano que é menorzinho do que o asiático aqui o o seu condutor né enfim e mais outro retrato embebe também com coroa mais uma vez o elefante deixa eu ver acho que é o último né então qual é a grande questão dessas moedas seriam retratos dessa família barcida então aqui é o retrato do Asgrubal do Genro do Amilcar do cunhado do Aníbal que foi quem conduziu o império entre aspas cartaginês após a morte do Amilcar e após a sua morte deixou o Aníbal sozinho né foi o grande incentivador né incentivador grande influenciador né do exemplo do Aníbal aqui seria o próprio Aníbal ele emberbe ou aqui ele emberbe esse seria Amilcar o pai né então é um debate que vem posicionando os historiadores os arqueólogos de maneiras diferenciadas porque o que que isso implicaria se forem retratos dentro que período que a gente está no período helenístico então eles estão se arvorando reis basileus líderes supremos nessa cidade que eu tentei mostrar pra você Cartago que era uma cidade aristocrática uma cidade ciosa das suas alianças das suas redes de comércio de uma relação de equiparidade com outros grupos aristocráticos mediterrânicos uma cidade que expandia-se territorialmente mas não 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 estendia as suas garras vamos dizer assim né ela ela anexava território mas a partir daí ela se estabelecia tratados de troca de comércio então o próprio Aníbal né como eu mostrei rapidinho acima os tratados que ele vai fazendo com os vários grupos os brúteos na Lucânia mesmo passando ali pelos Alpes pela pela Galia Cisalpina com as tribos gaulesas que ainda nem estavam sob domínio româneo mas ele já faz tratados são tratados de não de de uma federação então como que no final de repente você teria então esse grupo tentando se colocar como dinastas helenísticos qual que é a alternativa a alternativa que foi bastante bem defendida recentemente num artigo de um historiador chamado Richard Mellis é que são diferentes reproduções de uma divindade Melcart que é uma divindade cartaginesa associada a Heracles né ao Hércules romano e qual que é a grande questão aí a grande questão aí é toda um imaginário todo um conjunto de lendas de mitos absolutamente expandidos pelo ocidente do Mediterrâneo principalmente pela pela área grega na Sicília no sul da Itália desse Heracles como o grande condutor como o esse herói que vai se espalhar pelo ocidente levando uma civilização levando a né os trabalhos do Heracles ele vai acalmando vai contornando situações de contato com selvageria se a gente for olhar né então basicamente principalmente os trabalhos de número 10 e 11 quando o 10 quando ele leva os os touros do Gerion ele tinham sido roubados na Espanha então da Espanha ele atravessa com esses touros passando pela Sicília ou seja né havia todo esse imaginário desse Heracles que é associado ao Melkart toda o pouco que a gente tem de fontes textuais marcam muito bem o Melkart como essa divindade também condutora os templos do Melkart em tiro vão patrocinar as empreitadas marítimas dos fenícios pelo ocidente os templos ao Melkart são teriam se estariam entre as primeiras fundações dessas cidades fenícias ou seja também como esse condutor e aí essa essa relação essa junção desse Heracles com esse Melkart estaria facilmente vamos dizer assim perceptível e o que que o Melis propõe que o Aníbal muito consciente de todo esse imaginário querendo falar tanto para os gregos como para as cidades púnicas da Sicília também da Sardenha em pró da sua causa vai se colocar ele como esse como esse Heracles né ele com essa aura divinizada como esse como se ele estivesse sendo ungido por essa divindade para derrotar o grande inimigo da humanidade quem é esse grande inimigo é Roma né é Roma Roma que expandia territorialmente dominava de uma maneira cruel né e ele seria esse libertador eu vi que o meu tempo acabou mas a ideia é essa então eu agradeço a todos muito obrigada muito obrigada Cris pela excelente apresentação super interessante né com muitos pontos de contato com né com o que eu falei também e agora eu vou apresentar o professor André André Carneiro foi arqueólogo no município de fronteira até 2006 onde desenvolveu projetos de investigação sobre o povoamento antigo quer no âmbito autárquico carta arqueológica do conselho de fronteira publicado em 2005 quer na análise da ocupação do território em época romana povoamento romano no atual conselho de fronteira de 2004 docente do departamento de história da universidade de évora desde 2006 completou o seu doutoramento em arqueologia em 2011 com o trabalho povoamento rural no alto alentejo em época romana vectores estruturantes durante o império e a antiguidade tardia publicado como monografia em 2014 dedicou ainda a sua investigação sobre o tema da rede viária em época romana antiguidade tardia 2017 e socialização da arqueologia sendo responsável pelos workshops arqueologia 3.0 com Mônica Rolo e pelos workshops online arqueologia romana e o século 21 então professor deixe a palavra ao senhor que tem 30 minutos eu aviso 5 minutos antes do fim do seu tempo muito obrigado eu estou a ver se consigo carregar a minha apresentação mas eu acho que não estou a conseguir e ela tinha entrado ela tinha entrado ah está entrando ah perfeito sim ok então se calhar já estão a ver não abre aí perfeito perfeito André sim Margarida qualquer problema é só falar com a gente que nós resolvemos tá muito obrigado eu eu de nada entretanto deixei de vos ver mas eu espero que vocês estejam a ver o meu ecrã é assim que é suposto se houver alguma coisa peço-vos para depois me alertarem se houver alguma falha e e obviamente eu queria agradecer de forma muito sentida à organização à professora Margarida pelo convite é um prazer enorme estar aqui deste lado de cá do Atlântico a poder a poder ouvir-vos agora a poder falar mas até agora tenho estado a ouvir-vos tenho acompanhado algumas sessões deste programa excepcional e e tem sido um prazer muito grande também aprender e e perceber de facto a variedade de temas que são tratados numa série num ciclo como este que me faz realmente pensar que nós aqui em Portugal temos um panorama de investigação bastante bastante limitado somos poucos e por exemplo ouvir falar sobre os tiranos da Sicília ou sobre a figura de Aníbal aqui em Portugal é muito é muito difícil portanto para além de estar a ouvir falar sobre temas que geralmente só vejo nos livros também estou a ouvir falar colegas que já conhecia dos livros mas não conhecia pessoalmente portanto é um é um gosto tem sido muito útil para mim e tem sido um prazer desfrutar destes momentos e agora espero também trazer-vos qualquer coisa que seja interessante para vocês eu vou falar um pouco sobre o meu o meu trabalho o meu âmbito de investigação e irei partir de uma perspectiva mais geral para uma perspectiva mais particular terminando depois na no sítio arqueológico em que eu tenho feito escavações nos últimos anos mas antes disso vamos falar um pouco sobre este território nós estamos no território português naquilo que era o território da província da Lusitânia e da Hispânia que nós já ouvimos falar pela professora Cormiciária anteriormente é um território que hoje em dia este espaço que eu creio que vocês estão a ver é um território hoje em dia em Portugal uma zona periférica uma zona interior do território português mas há dois mil anos atrás nós estávamos entre dois grandes os dois principais focos de poder da província ou seja por um lado a capital Augusto Emérito a capital da província da Lusitânia e por outro a atual cidade de Lisboa que era o Porto Atlântico e digamos que a capital económica da província e o território muito bem conectado porque teríamos um conjunto de vias de itinerários que faziam uma ligação entre 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 as duas capitais entre as duas grandes cidades quem é que são os protagonistas deste deste tempo que nós vamos aqui abordar vamos sobretudo falar de três imperadores Adriano Diocleciano e Teodósio curiosamente ou talvez não dois deles são hispânicos são de origem hispânica Adriano nascido na Bética próxima da atual cidade de Sevilha na antiga cidade Itálica e Teodósio nascido em Calca no interior norte da Península Ibérica da província da Espanha e que são importantes como elementos que vão marcar um pouco o curso da história e o curso também da mentalidade o curso através das suas reformas são pessoas que vão ter um papel muito importante do ponto de vista da formação das mentalidades dos hábitos das modas das maneiras de viver como iremos falar mais daqui a pouco e a pergunta de base é esta partindo desta cartografia publicada por Kim Bows porque é que tem em Espanha uma concentração tão grande das chamadas vilas romanas ou seja as residências de campo onde viviam os domini aqueles grandes não direi latifundiários mas os grandes proprietários rurais da época e porque é que o facto de haver uma grande concentração de vilas romanas de vilai não é um exclusivo da Espanha existem outros territórios como na Galia e na Britânia é uma característica da zona ocidental do Império mas na província da Lusitânia e na Espanha estas vilas e estas residências rurais têm uma grande exuberância e uma grande diversidade de soluções aqui diversidade de soluções do ponto de vista qualitativo não apenas quantitativo mas também qualitativo e efetivamente nós vemos uma grande variedade de sítios que ocupam o território de várias formas com várias expressões do ponto de vista arquitetónico do ponto de vista das soluções decorativas e evidentemente quando nós visitamos estes sítios ou quando nós os escavamos a pergunta é sempre a mesma quem seriam os donos quem seriam os detentores destes sítios como é que nós podemos tentar buscar a identidade destes domini destes possessores que eram os proprietários destes lugares e em grande parte como é que a vila surge como é que a residência rural de uma forma tão impactante com tanta dimensão surge e no mundo romano eventualmente o protótipo surge com a vila Adriana a vila do imperador Adriano a vila a vila de Tivoli que aqui vemos na sua planta e que é uma construção absolutamente comunal com inúmeras estruturas com inúmeros espaços para o lazer para que o imperador pudesse desfrutar do seu retiro do seu retiro campestre e pudesse também receber os seus convidados e discutir com eles enfim as questões estratégicas que havia a discutir é a vila Adriana que estabelece um conjunto de modelos de vida e de habitar fora da cidade fora do meio urbano e fora da cidade permite-se outra liberdade quer liberdade de comportamento quer liberdade na própria construção a construção pode ser feita a uma escala maior do que na cidade e depois de certa forma numa perspectiva completamente diferente nós temos depois a biografia de Diocleciano que nos fala que a certa altura Diocleciano em certamente da sua vida abdica voluntariamente do poder para se retirar para a sua residência privada em Spalacum em Split a atual Split na Croácia hoje em dia e que foi o seu retiro até ao fim da vida e com Diocleciano já vemos uma lógica completamente diferente parece um quartel o palácio Diocleciano parece um quartel militar é a sua residência privada mas tem um ar extremamente austero e extremamente despojado mas com Diocleciano já se evolui no sentido de estabelecer dentro da residência aquele que é um itinerário de recepção aos visitantes ou seja duas grandes salas de acolhimento aos visitantes que na planta surge é marcado com o número 1 e com o número 2 e todo um itinerário de visita para 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 que o imperador recebesse os seus convidados todo um itinerário que está muito bem marcado através de um espaço quase processional que era necessário percorrer até chegar às instâncias onde o imperador recebia os seus convidados e esta lógica inverte aquilo que nós conhecemos como a senda cerimónia do adventus ou seja quando o imperador chega à cidade o imperador é recebido numa pompa triunfal ou seja criam-se ao longo das cidades corredores grandes áreas grandes avenidas como pórticos onde as pessoas estão a ver o desfile imperial o desfile do imperador portanto na lógica da vou voltar atrás na lógica destas residências imperiais funciona um bocadinho ao contrário ou seja neste caso não é o imperador que naturalmente entra dentro da casa é o imperador que vai receber os seus convidados colocando-se em áreas em compartimentos cada vez mais sumptuosos e cada vez mais bem decorados incluindo com um conjunto de enfim aparatos decorativos alguns deles ficaram até nós chegaram até nós do ponto de vista da concepção dos passos mas outros desapareceram com o tempo aqui nesta imagem por exemplo veem-se os cortinados veem-se alguns pormenores das iluminações dos ambientes da decoração dos próprios espaços que nos mostram efetivamente como esta cerimónia do adventus do aparecimento do imperador aos seus convidados era muito pensada e toda muito e toda muito trabalhada sobre diversos pontos de vista e também na Vila Romana de Casale conhecemos este itinerário ou seja vários peristilos que terminam em grandes salas de receção seja em triple ápside seja num salão muito grande terminado por uma ápside que é o lugar onde o imperador ou o dominos da casa recebe triunfalmente os seus visitantes portanto passa-se por uma espécie de pátio inicial e depois por um conjunto de estâncias de compartimentos onde há também peristilos com itinerários diferenciados de viagem de visita consoante os visitantes consoante o estatuto dos visitantes e o cariz de cerimónia e que depois termina num espaço digamos que triunfal e esta questão das receções também pode ser transportado para fora da casa nós aqui sim precisamente num mosaico de piadas armenina vemos o momento do banquete o momento do banquete é sempre o momento central do convívio entre o Dóminos e os seus convidados e que também pode ser transposto para o exterior aí criando uma espécie de diálogo entre a estrutura existente neste caso aqui sim um setivávio um pequeno leito de refeições amovível provavelmente desmontável como vemos aqui sim na parte maior do mosaico mas que permite estes convívios e estas receções personalizadas e portanto a partir desta lógica muito centralizada nas capitais do império depois tal como vemos nos mosaicos também nas soluções arquitetónicas criam-se cópias portanto arquétipos cânones que se difundem para os diversos territórios e independentemente da maior ou melhor qualidade dos executantes nós vemos que o mosaico do bardo tem uma qualidade superior muitíssimo superior ao mosaico de Santa Vitória do Amensial mas nós vemos como estes cânones se vão replicando com Diocleciano nós temos um momento decisivo que é a separação entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente mas sobretudo a criação das dioceses e a questão da diocese da Espanha é particularmente importante para nós porque a diocese da Espanha a capital irá ser instalada em Augusta Emérita precisamente a cidade que há pouco estávamos a falar a atual cidade de Mérida no território espanhol e sendo o capital da diocese de Espanha se irá instalar aqui um conjunto de governantes aristocratas que inclusivamente como neste caso aqui o caso de Octavius Clarus tem relações que parecem ser privilegiadas com o próprio imperador Octavius Clarus nesta dedicatória auto-intitula-se como famulus do seu dominus ou seja como alguém que está numa relação de dependência direta quase familiar em relação ao próprio imperador e figuras importantes aqui por exemplo temos Septimius Aquindinos também na cidade de Augusta Emérita que em determinado momento da sua carreira foi Viques Prefectorum Praetorium ou seja teve um cargo importante de administração na própria cidade de Augusta Emérita mas que já antes disso na sua biografia tinha desempenhado cargos importantes na própria Península Itálica ou seja estes homens viajam de um lado para o outro têm relações de solidariedade próximas com os imperadores e têm digamos que uma bagagem cultural um cosmopolitismo que faz com que tenham efetivamente um conjunto de ambientes culturais de relações de convívio bastante extensas e portanto não é de surpreender que descobertas destas surjam não é nós temos aqui sim uma peça emblemática que é o chamado Missório que representa o imperador Teodósio que foi encontrado no século XIX o lugar exato de descoberta não é conhecido mas é na zona de Badajoz ou seja há meio caminho entre o território português e Mérida e esta peça é uma peça extremamente importante do ponto de vista da sua representação iconográfica e sobretudo do estatuto que o seu detentor teria ou seja estamos a falar de uma peça que provavelmente foi oferecida pelo próprio imperador Teodósio a alguém e que nos fala portanto mais uma vez destas relações privilegiadas de caráter político de caráter social etc e que mostram Mérida Augusto e Mérida como esta cidade de grande poder e nós na própria cidade temos estas representações do século III e IV estes mosaicos que mencionam uma grande qualidade artística e cultural mas mencionam sobretudo também a profunda vinculação a uma cultura pagã e a uma cultura muito ampla que está em pleno desenvolvimento e este facto é muito curioso porque para Augusto e Mérida nós conhecemos bem os protagonistas nós conhecemos bem temos muitas fontes sobre Mérida no século IV e no século V e portanto conseguimos perceber que simultaneamente Mérida é uma cidade muito importante do ponto de vista da administração que atrai uma elite que é uma elite culta com grande capacidade cultural com uma grande capacidade económica e de influência política mas que possivelmente em muitos casos são pagãos mas ao mesmo tempo vinculados a uma cultura pagã tradicional mas ao mesmo tempo também temos já o cristianismo a surgir o cristianismo através do martírio de Eulália que irá levar depois à construção da primeira basílica e também alguns signos cristãos como por exemplo este Crismon que foi publicado há pouco tempo portanto estas pessoas que viviam na cidade depois teriam residências no campo deslocar-se-iam periodicamente entre a cidade e o campo e por isso nós encontramos em todo o território da Lusitânia esta diversidade enorme de estruturas as vilas romanas que nós já aqui falámos em alguns casos grandes estruturas verdadeiros palácios no meio do campo e com uma grande qualidade não apenas construtiva não apenas na concepção dos edifícios mas também na sua decoração o caso da vila de Mil Rui por exemplo parece quase um pequeno museu na medida em que há um conjunto de estátuas que inclusivamente é muito superior em Mil Rui o conjunto de estatuário que foi encontrado é bastante superior àquilo que nós conhecemos para as próprias cidades da Lusitânia há mais estátuas na vila romana de Mil Rui no sítio privado do que em algumas cidades e portanto isto mostra-nos de facto este ambiente sumptuoso e este ambiente culturalmente muito rico onde viviam estas pessoas mas nós não as conhecemos esta é depois a contradição temos grandes edifícios temos muitas vezes estátuas mosaicos mas depois temos muito pouca informação sobre quem eram os donos destas casas destas vilas romanas este é um dos poucos casos conhecidos para uma região completamente diferente que é a região da Catalunya próximo de Barcelona onde existe uma inscrição no mosaico onde se refere a salvo Vitalis Félix Turissa portanto aqui em cima portanto a casa pertenceria a um a um senhor chamado Vitalis que vivia em saúde e felicidade com a sua mulher Turissa em alguns casos temos imagens nos mosaicos que podem ser dos próprios proprietários dos próprios donos das casas mas esta interpretação evidentemente nós não conhecemos nenhuma estátua ou nenhum elemento que depois comprove e as próprias representações em mosaicos não têm nomes são estes medalhões que aqui estão visíveis nestes três sítios nestas três vilas romanas e depois temos outras coisas mais difíceis de interpretar como por exemplo na Vila de La Marrona onde apareceu esta estátua que é uma estátua reaproveitada a partir de um retrato anterior possivelmente um retrato de um imperador mas que depois é modelado para este jovem aparece-nos esta figura jovem com a toga contabulata ou seja alguém de uma família de papel senatorial mas que nós não conhecemos mais nada sobre quem seria este protagonista quem seria esta personagem portanto conseguimos perceber em certos lugares que existe efetivamente uma classe potente do ponto de vista da sua capacidade económica das suas teias de relação política mas efetivamente conhecemos muito pouco sobre as identidades destas personagens ao mesmo tempo durante o século IV nós temos mudanças de paradigma eu aqui de uma forma mais ou menos simplista dividi entre os chamados homens sábios e os homens fortes e ao mesmo tempo temos um novo agente a chegar a este território que é o cristianismo que depois já iremos falar daqui a pouco no caso dos homens sábios são aqueles cujas residências mostram a cultura pagã que está em grande força mas ao mesmo tempo está no início do fim o século IV marca o início do final da cultura clássica e depois temos estes homens fortes que de alguma forma mostram a militarização da sociedade e a adesão a novos valores vamos ver alguns exemplos do que podemos aqui sim encontrar ou seja por um lado nestes homens sábios entre aspas esta designação obviamente é entre aspas nestes homens sábios nós vemos um desejo de interrelacionação com a natureza e a figura de Orfeu que aparece em vários mosaicos da Lusitânia durante esta época mostra efetivamente essa vontade de estabelecer uma harmonia uma tranquilidade na vivência no campo portanto o campo é o lugar onde o homem se reencontra com os valores nomeadamente os valores do mundo natural que estão à sua volta temos também uma cultura mítica e uma cultura sólida que relaciona muitos elementos este é um mosaico dos cavalos de Torre de Palma e quando nós olhamos para o nome dos cavalos nós vemos um conjunto de elementos que relacionam fazem estabelecem pontes por um lado com os ciclos de Baco de Dionisos do Deus Dioniso mas também com a cultura clássica no sentido mais amplo de termo portanto as referências aos Jogos Olímpicos aos territórios dos Argonautas ao mundo oriental ao mundo de onde provêm as influências culturais e religiosas mais latas em sentido mais alargado e temos também indicadores que nos mostram as vilas como lugar de conhecimento como lugar de reflexão por exemplo para uma época anterior em Pelínio Jovem no século II Pelínio conta-nos como era agradável estar no seu escritório a trabalhar mas também se idóneo ao Pelinário no século IV e no século V nos fala disto portanto a ideia do escritório como lugar de reflexão como lugar onde se podia estar a desenvolver o espírito estar a ler estar a escrever estar em diálogo onde a pessoa estava em diálogo consigo própria mas também com os outros através dos debates literários e em alguns sítios da Lusitânia nós encontramos lugares que poderiam servir para essas funções ou como espaço de convívio ou como espaço de escritório nomeadamente de escritório de trabalho nomeadamente estas divisões duplas que têm sido encontradas em alguns sítios da Lusitânia e que Sidónio Apolinar nas suas memórias nas suas crónicas fala precisamente destes debates que se tinha no... era a vila que proporcionava o lugar do debate não era o mundo urbano o mundo urbano era o do era o do stress cotidiano a vila no campo era o lugar onde se podia efetivamente pensar e projetar o futuro e também no sítio que eu vos irei mostrar no final desta apresentação também temos um compartimento que pode obtecer a esta lógica do escritório uma sala com um hipocausto com uma zona de aquecimento que poderia eventualmente funcionar como espaço de leitura e de reflexão e de debate de convívio mesmo durante o inverno ao mesmo tempo temos estes homens estes domini que mostram o seu poder e a sua e a sua influência e nós vemos isso nos mosaicos mosaicos com cenas de caça com cenas onde a figuração do protagonista está em atitudes de combate em atitudes de 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 mostrar a sua valentia a sua sua capacidade é de forma às vezes até bastante complexa não é? portanto mosaicos ou então com com pegando um bocadinho naquilo que a minha oradora prévia mencionou a questão de Hércules de Melkarte não é? portanto os heróis a representação dos heróis a representação daquelas figuras que através da valentia se transcendem e nós também temos nas vilas romanas deste território da Lusitânia alguns exemplos que de vinculação a estes mitos que mostram efetivamente digamos que a valentia e a capacidade destes destes homens e no meio disto no meio desta cultura no meio destas vinculações nós temos a Quinta das Longas que nos mostra se calhar uma outra situação bastante interessante não é? ou seja o aparecimento do cristianismo aqui é mais difícil o século IV é bastante complexo do ponto de vista histórico do ponto de vista cultural do ponto de vista das relações sociais e de poder no caso da Quinta das Longas temos um fenómeno bastante interessante ou seja na mesma vila na mesma casa em duas aulas distintas do peristil nós temos dois espaços um espaço que é o espaço do ninfeu onde a água corria pela sala e onde estavam estas esculturas estas esculturas de ciclos míticos da cultura pagã com toda esta representação das figuras das figuras míticas e do seu corpo bem evidente mas ao mesmo tempo na dependência oposta aparentemente pela mesma época embora arqueologicamente isto seja difícil de comprovar encontra-se uma outra sala uma outra sala onde existe um mosaico na ápside na zona cimeira da sala onde se encontra um crismon com a com a indicação de que aqui poderíamos ter uma domus ecclesia ou seja uma casa igreja para cultos privados porque nós sabemos que o cristianismo inicial nasce nos seios da família mas em determinado momento parece que esta realidade se altera e que de alguma forma será o cristianismo digamos que substituir monopolizar o espaço em função da retirada da cultura antiga da cultura pagã este é o momento em que estas estátuas são encontradas estas estátuas são encontradas como se consegue ver empilhadas num sítio circunscrito do compartimento e as estátuas estão intencionalmente mutiladas e inclusivamente com golpeamentos com golpes intencionais em determinadas zonas do rosto e este fenómeno que nós encontramos na Quinta das Longas não é exclusivo da Quinta das Longas mas encontramos noutros sítios arqueológicos como o caso da Vila de Alrueto por exemplo onde como se consegue perceber este é o gráfico que mostra os achados das culturas dos elementos escultóricos da Vila de Alrueto quase todos eles estão atirados para dentro do tanque central do implúvio central e alguns deles inclusivamente com mutilações também e com aquilo que os próprios conservadores restauradores que analisaram estas peças designam como a agressão antrópica que sofreram as peças portanto é muito provável que em determinado momento estas culturas que simbolizavam a harmonia entre o homem e a natureza entre os homens e o seu espaço envolvente acabam por ser consideradas como elementos demoníacos elementos pagãos que já não fazem sentido na nova paisagem que está em curso e que por isso são retirados dos seus lugares e são condenados são condenados e são atirados para determinado sítio e são intencionalmente mutilados muito rapidamente que já devo estar a chegar ao meu limite de tempo muito rapidamente falar-vos sobre o sítio arqueológico onde têm sido feitas escavações dos últimos anos à minha responsabilidade da Vila Romana da Horta da Torre no Conselho de Fronteira que é um sítio que de alguma forma mostra a implementação destes conceitos que já vemos desde o tempo de Adriano e depois sobretudo com Teodócio ou seja um sítio arqueológico que tem uma sala bastante ampla uma sala onde existe um Cetibádio ou seja o lugar onde o Dóminos recebia os seus convidados e tinha os seus banquetes esta sala tem particularidade cinco minutos muito obrigado já estou na reta final esta sala tinha a particularidade de ter aqui sim por trás do Cetibádio uma entrada de água que permitiria a criação de um espelho de água em toda a superfície da sala que seguramente daria um ambiente bastante espetacular e também por isso a casa a sala tem esta conduta que depois permite o escoamento dessa mesma água aqui vemos uma imagem do Cetibádio onde decorreriam então os banquetes dos dois lados da sala nós temos bastante documentação arqueológica sobre esses banquetes muitas conchas de ostra de búzios de moluscos e também lucernas por exemplo que nos mostram como estes banquetes se prolongavam pela noite dentro e o itinerário que se percorria para chegar até à sala portanto a entrada do peristilo a travessia do peristilo um peristilo feito em pavimento funcional em pavimento de oposignino precisamente para que o olhar não estivesse direcionado para o chão mas estivesse direcionado para o que houvesse dentro da sala e estas são as reconstruções as propostas 3D que nós fizemos para este ambiente com este ambiente da sala da sala do Stivadium com uma recriação do que poderiam ser estes momentos de banquete com a sala com a película de água os diversos mosaicos que estavam colocados nas paredes as colunas algumas delas ainda foram encontradas no seu lugar o rodapé em mármore que depois a certa altura irá ser arrancado em determinado momento mas isso já é outra história ficará para outra ocasião e vemos em fronteira no concelho de fronteira a aplicação destes protótipos de outros lugares ou seja o Stivadium da Orta da Torre é algo único na província mas é algo que tem paralelos noutros territórios o que mostra como estas ideias circulam como estes agentes que se vão instalando em determinados lugares trazem as ideias consigo e as materializam de determinada forma já falámos da Vila del Ruedo a propósito da escultura aqui está uma imagem do Stivadium com a fonte de onde sai água para inundar a sala e essa água depois através desta canalização escorre para o tante que foi referida há pouco a Horta da Torre de alguma forma copia este modelo e este modelo por sua vez também é copiado de outros mais próximos do centro do poder da Península Itálica por exemplo o Stivadium de Farágula onde o Stivadium tem uma fonte incorporada de onde a água depois escorre criando este cenário que estamos aqui sim a ver também recriado portanto uma série de modelos uma série de cânones de influências culturais que independentemente da zona onde nós estamos mostram a circulação de ideias e a circulação destes conceitos e mostram efetivamente como o século IV é um século em si muito contraditório mas ao mesmo tempo muito digamos que onde há esta espécie de globalização onde há esta espécie de circulação intensa de ideias e de conceitos culturais que depois o cristianismo como já vimos irá recuperar irá recuperar não desculpem irá abandonar irá condenar portanto resumindo durante esta fase nós temos possivelmente as elites urbanas e rurais serão as mesmas movimentam-se entre um território e o outro no caso concreto deste território a grande projeção da capital como um centro de poder e influência que depois pela circulação destas elites destes agentes passa também para o campo a paisagem rural é um prolongamento da cidade há um completo desenvolvimento daquilo que são as grandes vilas monumentais das residências de campo com grande fausta e com grande abundância e depois ao mesmo tempo com o passar do tempo nós temos a substituição desta cultura clássica pagã universal do mundo romano por um outro modelo que também é do mundo romano e do mundo mediterrâneo que é o modelo cristão que progressivamente se irá implantar e que irá e que irá levar à substituição dos canones anteriores e aí nós temos o final das vilas estas residências a Horta da Torre abandonada em meados do século V quase todas estas grandes residências irão ser abandonadas nessa época irão ser destruídas e a própria cultura pagã a cultura clássica que ali existia também irá ser substituída por novos valores e iremos passar para outra realidade que já é a realidade quase do mundo medieval propriamente dito portanto espero que espero que esta que esta minha apresentação tenha sido interessante para vós se vocês quiserem saber mais algumas coisas existem vários suportes na internet nomeadamente por exemplo no Youtube há animação 3D basta teclar Horta da Torre 3D e surge o filme que nós fizemos para mostrar precisamente o que seria a reconstituição daquele ambiente e pronto estou ao vosso expor espero que tenha sido interessante e reforço mais uma vez o meu agradecimento pelo convite e pelo privilégio de estar convosco muito obrigado muito obrigada professor André é extremamente interessante muito muito interessante eu Margot você quer dizer alguma coisa eu posso abrir já as perguntas aqui já tem uma pergunta da Janira Oi Vivi pode abrir para as perguntas tá tá bom então eu vou começar pela pela pergunta aqui na chat da Janira Olá Janira tudo bem Janira pergunta ao professor André gostaria que o professor André comentasse um pouco mais sobre a importância do escritório nas vilas muito interessante a observação de que nas vilas os pagãos como ele chamou os homens sábios buscavam os elementos naturais é tempo para pensar sendo este tempo barra local para pensar um elemento que continuou ser procurado pelos cristãos como notou Sidonio Apolinário Certo é uma pergunta muito interessante não é muito fácil de responder ou seja consigo responder do ponto de vista da documentação literária menos do ponto de vista da documentação arqueológica na documentação literária como já falámos em relação a Pelínio e depois também mais séculos alguns séculos mais tarde com Sidónio nós temos a importância da vila como o lugar onde efetivamente se pode pensar já também Marco Aurélio o imperador Marco Aurélio nas suas confissões também falava no prazer de estar no campo e poder ver os outros a trabalhar enquanto ele escrevia como é óbvio é sempre bom ver os outros a trabalhar quando nós não trabalhamos mas seja como for isso mostra-nos de facto como a vila era o lugar das letras o lugar das musas como diz uma autora francesa agora do ponto de vista arqueológico do ponto de vista da materialidade é mais difícil de perceber onde é que estes escritórios poderiam estar situados eu na na minha apresentação indiquei duas ou três possibilidades ou seja Pelínio diz-nos que escrevia longe da sua casa deslocava-se através de um percurso que ele designa de Helio Caminos ou seja um caminho que possivelmente seria um caminho aberto com colunas e para ele receber digamos que a luz do sol e inspiração para um pavilhão privado que era só dele onde ele estava com um pavilhão circular com os rolos com os rolos de papiros e de livros enfim de recursos à sua disposição no caso de Sidónio aquilo que nós percebemos é que era dentro da sua casa mesmo dentro da sua vila e portanto do ponto de vista arqueológico nós conhecemos pouco desses ambientes mas nós sabemos que esses ambientes eram privilegiados eram ambientes extremamente importantes e extremamente centrais não apenas para o momento da leitura e da reflexão mas também para o momento do debate porque depois da refeição depois dos banquetes ou então antes ao fim da tarde havia um momento em que homens e mulheres se reuniam as mulheres de um lado no seu espaço próprio e os homens no outro no seu espaço próprio e havia debates literários debates políticos de conhecimento de filosóficos o século IV é um século de muita especulação filosófica e eu não sei se este ambiente passa para o mundo cristão ou se se altera porque eu creio que o espiritualismo cristão tem outra maneira de especular e de refletir e desse ponto de vista não sei se eu creio que necessitará de outros passos mas de qualquer forma é interessante e o local para pensar que é referido aqui assim no chat é real ou seja de facto os pensadores cristãos precisam de um lugar para pensar e um lugar que muitas vezes é um lugar de retiro espiritual é um lugar de isolamento agora enfim não sei se não sei se será um espaço em continuação ou seja um espaço que passa do mundo do debate literário e erudito clássico para a esfera pagã a esfera cristã ou se procuram outro edifício seja como for tem que ter algumas características não é? a questão da sala com aquecimento por exemplo da finta das longas parece-me muito sugestiva para um lugar onde durante o inverno é necessário estar a trabalhar e é necessário estar em reclusão de trabalho não sei se entretanto respondi à pergunta respondeu sim professora André muito obrigada muito obrigada pela atenção e aproveito esse momentinho então só para agradecer a essas exposições foi mais uma manhã muito boa muito obrigada e obrigada professor pelas respostas obrigada André obrigada Janira tem uma pergunta para Maria Cristina do Diego Veloso Diego você quer abrir o microfone sim sim eu prefiro primeiramente quero parabenizar a todos pelo evento professora Margarida que esteve à frente está à frente sou aluno em Montes fiquei sabendo do evento através do professor Robson e gostaria de perguntar professora Cristina a respeito dessa cunhagem de moeda eu me interesso muito pelo tema da das guerras púnicas principalmente da figura do Aníbal mesmo que eu ainda não tenha muito conhecimento porque eu sou aluno da graduação mas essa cunhagem de moeda que a gente percebe a mudança de postura na cunhagem de moeda a partir da família barca é possível a gente pensar em outra interpretação que não seja aquela que você passou de judeus que estava levando o povo cartaginês à guerra eu fiquei pensando enquanto você falava a respeito de uma possível construção de de uma nação vamos dizer eu sei que nacionalidade é um pouco anacrônico mas esse sentimento de que a nação cartaginesa tinha que tinha que elevar os seus líderes a figura do Aníbal o Astroba e o Amilcar eles seriam os verdadeiros líderes condutores assim como os romanos fizeram tempos depois durante o império onde cada imperador lançava cunhava sua moeda da maneira que ele achava pertinente a gente pode fazer essas indegações essas suposições ou não temos material para pensar dessa maneira Oi Diego obrigada pela pergunta essa é a grande questão esse é o grande debate essa ideia então Cartago como esse centro fenício oriental teria ficado totalmente ocidentalizado helenizado inserido dentro dessa conjuntura helenística e aí saindo dela então essas figuras que vão tentar alçar um poder maior e mudar o rumo político da sua cidade como a gente vê com os diadocos do Alexandre né se arvorando então eles os sucessores do Alexandre fazendo toda uma propaganda se alinhando com a imagem do Alexandre para ganharem poder ganharem um exército existe uma interpretação historiográfica marcial sobre esses exércitos helenísticos também olhando para os seus generais como essas figuras ungidas poderosas e tal então a grande questão a grande debate historiográfico é esse e aí se alinham dois grupos né aqueles que pretende como o Jean-Charles Picard né um grande historiador um grande arqueólogo pretende que sim então são retratos então a gente teria um retrato né dessas desses personagens e ele se colocando como Heracles mortal enfim fazendo essa essa ligação como o Alexandre vai fazer com Heracles quer dizer com Zeus Amon enfim a figura do Alexandre é mais complexa o próprio retrato do Alexandre é posterior à sua morte mas enfim é então uma postura é essa que sim eles tentaram mudar o rumo político da cidade de Cartago tentaram servorar um poder maior do que aquele poder aristocrático que ficava preso as decisões do Conselho do SEM a Assembleia Popular a aristocracia ou não né que é que foi o que eu trouxe aqui com mais ênfase né que é a gente tem a representação do Heracles ali diferentes representações do Heracles mesmo até que se queira bater o pé com a ideia de retratos que a gente está num período histórico mesmo do desenvolvimento do retrato mas que não haveria então essa intenção desse golpe político vamos dizer assim mas uma propaganda para os povos por onde os exércitos púnicos vão estar passando para eles se alinharem com o Aníbo com o exército do Aníbo com essa ideia de libertador de libertação do jugo romano né então são não sei se eu fui clara Diego se quiser que eu Diego Diego tá ficou clara professora você tá querendo mais explicações não sim ficou foi porque eu fiquei pensando sobre essas possíveis interpretações até porque assim pela rápida análise que a gente fez os rostos se diferenciam né sim quando a gente tenta retratar uma única pessoa a tendência é que os as imagens se pareçam mais e algumas moedas foram cunhadas de forma totalmente diferente sim mas assim você teria alguma indicação pra gente poder aprofundar mais no tema eu vou pôr aqui o meu o meu e-mail no chat escreve pra mim eu te mando a biografia tem o livro do o o o o o o o o o livro lindo sobre o aníbal mas eu te mando direitinho tá ok obrigado professora de nada bom agora a professora Margot quer fazer uma pergunta Margot bom e primeiramente cumprimentar todos vocês pela beleza dos trabalhos eu vou endossar as palavras da professora Janira uma mesa extremamente interessante e agradável de arqueologia três trabalhos fantásticos eu gostei muito como a Vivi mostrou a questão da tirania do ponto de vista arqueológico interessantíssimo né a Cris sempre muito didática e mostrando pontos muito interessantes a Aníbal é uma figura muito intrigante e André você sabe que eu sou da área de antiguidade tardia eu fiquei maravilhada com seu trabalho e eu tenho só uma pergunta para você uma curiosidade essa vila no século quarto que você analisa essas vilas que você analisa aí no século quarto né elas são produtoras agrícolas ainda fazem ainda tem uma produção alimentícia como as do primeiro século segundo século depois de Cristo sim sim eu diria que sim há poucas um dos problemas que nós temos é que o arqueólogo está sempre mais preocupado em encontrar as coisas espetaculares não é? portanto a maior parte das escavações são dirigidas para as zonas onde há os mosaicos as esculturas e portanto as zonas de trabalho os lagares os celeiros os tábuos de um modo geral não são muito escavados não são muito conhecidos mas a indicação que nós temos aqui neste território da Lusitânia é que parece inclusivamente que em determinados sítios há uma espécie de auge no século IV e no século sobretudo no século IV eu estou a lembrar-me por exemplo em São Cucufate ou em Torre de Palma aqui próximo de onde eu estou e da Vila da Horta da Torre há efetivamente uma grande ampliação da adega e uma grande ampliação da capacidade de produzir vinho e portanto eu diria que este século IV é um século também de grande vitalidade de vitalidade produtiva por exemplo uma coisa muito interessante na Horta da Torre no sítio que eu apresentei e que nós temos escavado possivelmente é um sítio que tem também adega própria porque há um peso de lagar bastante grande a adega ainda não foi localizada mas há um peso de lagar monumental mas quando nós escavamos a sala existem sempre elementos que nos mostram o consumo de vinho que vem de outras regiões nós temos ânforas que vêm da Gália temos ânforas que vêm da Bética da zona de Córdo veio de Sevilha onde o vinho era muito famoso por ser doce e portanto produzem mas também recebem é uma economia de circulação que está a funcionar a um nível bastante elevado eu fico muito feliz e satisfeito de ver como que a arqueologia no período da Antiguidade Tardia está avançando bastante eu comentei isso com o professor Márcio Teixeira Bastos na quarta-feira à noite porque ele também trabalha com esse período sensacional bom essa seria foi a minha pergunta aí pro André mesa maravilhosa aí é contigo Vivi obrigada Margot tem mais perguntas? não? tá bom então só eu não eu só gostaria de avisar a vocês que a intenção da professora Andréia Turini da professora Natália e eu nós vamos montar uma coletânea do evento então vocês já ficam aí de sobreaviso porque nós vamos querer o material de todo mundo porque as mesas foram excelentes eu acho que nós fomos muito felizes na escolha do tema né e abrindo também para temas como humanidades digitais muito bacana é gostaria só que vocês esperassem um pouquinho para a gente tirar um print tá correndo tá muito obrigada a vocês muito obrigada Andréia espero que da próxima obrigado agradeço espero que da próxima Cris Andréia seja presencial tomara tomara para nós recebemos vocês aqui presencialmente aqui na Unesco de Franca vai ser um prazer imenso muito obrigada mesa belíssima gente valeu obrigada 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 Margot nada tudo de bom para vocês viu para você também tchau obrigada tchau obrigada a todos tchau